Eu tô vendendo caranguejo aqui, no autódromo Hoje o caboculinho não tá brigando não Cuida, cuida, menino Olha os meninos ali, ó Bora Cuida, cuida É pau, peixe, choque, morro nas ventas Tá tomando gosto Tá tomando gostosinho aqui, hein Cuida, cuida Pau, é pau Quem não aguentar que corra Eu vou vender ali uns caranguejinhos ali Que os caboculinhos não tá brigando E balançando com todo caralho E aí, Dudu Onde o Dudu tá aqui, ó Onde o Dudu tá aqui, ó Cuida Bora, meu filho Canta aí pra Dudu Que demora é essa Só porque viu o baixinho foi Onde o Dudu tá aqui, ó Fim, ó Fim, ó Fim, ó Fim, ó Fim, ó Fim, ó